O campeonato piauiense de 2020 já começou e começou com polêmicas. Na cidade de Autos, no estádio Felipão, Autos e Timon entraram em campo. O Autos conquistou a vitória por 2 a 1, só que o jogo não teve os seus 90 minutos. Para o time do Timon, a situação ficou complicada. O time se sente prejudicado pela arbitragem. Um tumulto produzido pela arbitragem, que deu por sinal muito ruim, que nos prejudicou muito, que fez com que o nosso clube saísse do sério, saísse, sabe, do pedestal, que a gente estava jogando bem. Timon, quando o juiz resolveu fazer o que ele fez, a gente estava dominando o jogo, estava no placar. Teve um jogador do Autos que chegou a dar uma pancada, um pisão no meu jogador, que rasgou a chuteira e o jogador pegou 6 pontos no pé embaixo da chuteira, para você ver o tamanho da lesão, que é grave. Esse jogador ficou cerca de 5 a 7 minutos no chão, deitado, com a perna para cima, sangrando, sem atendimento médico e o jogo rolando. Ele é meio arrogante e ele simplesmente chegou e expulsou os dois atletas nossos, numa ação de atleta, que foi uma falta comum, uma falta para cartão amarelo. Ele expulsou dois, dois atletas de uma vez só. E isso aí desestrutura qualquer clube. Léo Filho também admite que o departamento jurídico da equipe do Timon vai tomar as providências necessárias para que a equipe não possa ser prejudicada. Nós vamos entrar no TJD, no Tribunal de Justiça do Esporte daqui, que ainda está destituído, vai tomar a posse só no final do mês, mas nós vamos entrar, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos passar por isso. Um clube desse, de futebol profissional como o nosso, como qualquer outro, tem cerca de 40 profissionais trabalhando. Todo mundo ganha. É uma coisa que não é brincadeira. Você não pode ir para um jogo. Cada jogo de um campeonato desse, que é ponto corrido, é uma final. Você não pode ir para um lance desse e ser prejudicado o tanto quanto fomos. Já o presidente da equipe do Alto, Varton Lacerda, ele não quer falar do problema. Para ele, o interessante é falar da sua equipe, que venceu e marcou três pontos na tabela de classificação. É importante que nós vencemos a partida. No campeonato de pontos corridos, você tem que pontuar. E, graças a Deus, nós conseguimos pontuar. No ano passado mesmo, no primeiro jogo em casa, nós empatamos com o 4 de julho. No ano atrasado, nós empatamos com o Piauí. No ano retrasado, nós ganhamos o Piauí de 3 a 2 aos 47 do segundo tempo. Então, toda estreia é estreia, independente de qual ser o time. Mas, assim, o importante é que o time venceu, né? E agora é reorganizar o time, preparar, que já tem um segundo confronto na próxima quinta-feira contra o Flamengo. O presidente do Alto, Varton Lacerda, também agradece o apoio da torcida do Jacaré, que compareceu em bom número para ver a vitória do seu time. Um dia de chuva, né? O torcedor foi, compareceu, me ajudou. E que os próximos jogos ele compareça muito mais ainda, é isso. Mas foi o presidente da Federação de Futebol do Piauí, que falou sobre a situação envolvendo as duas equipes, a do Altos e a do Timon, na abertura do campeonato piauiense. É um direito do clube reclamar, é um direito, e o Timon entra com um documento, a gente caminha para a CEAF, pede para a CEAF analisar, e ela toma as providências, que o caso é que é, se realmente o hábito errou. Isso tudo, nós aqui não concordamos com essas falhas. Acontece que tem falhas, que é da arbitragem mesmo. Nós temos o poder, estamos assistindo o jogo, nós temos o poder de ver, pela televisão, tem replay, mais replay. Quem está lá pitando, sim, é complicado no primeiro momento. Então, essas coisas a gente vê com naturalidade. Todas as rodadas, vai acontecer erro de arbitragem, e vai acontecer reclamação, isso faz parte. Obrigado. 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 Obrigado.